Muita coisa acontecendo do Adote-me tanto no jogo como na vida real e hoje vou fazer um resumão de tudo pra vocês não ficarem perdidos. Oi minhas estrelas, bora lá então pras novidades? Vou começar pelo jogo e depois eu parto pra vida real. No dia 7 de dezembro, mais conhecido como quinta-feira, amanhã, vai vir dois novos pets, sendo um lendário. Não sei se a tradução tá certa, mas parece que vai ser o nome Flor do Gelo. E ele vai custar 130 mil biscoitinhos de gengibre. Fiz um resumão aqui, caso você queira fazer neon ou mega neon nas primeiras horas. Caso você queira fazer o lendário neon, você vai precisar de 520 mil biscoitinhos. Se você quiser fazer ele mega neon, você vai precisar de 2 milhões e 80 mil biscoitinhos. Tem uma forma muito conhecida que eu ensino aqui também pra evoluir o inventário mais fácil, que é você fazer neon do pet que chegou, que é novo, né, novidade do momento. E aí você faz ele neon ou mega neon. Só que pra fazer isso nas primeiras horas que o pet chegou, você precisa disso aqui, que é a poçãozinha de crescimento. Então se você não sabe como pega essa poçãozinha de crescimento, tem um vídeo aí no card, só você clicar pra você aprender melhor. Mas basicamente você vai precisar de 40 poçõezinhas de crescimento pra fazer o seu pet neon, caso você escolha fazer o lendário. E 200 poções de crescimento, caso você queira fazer mega neon do lendário. Já no caso do pet ultra raro, que é o pinguim hortelã pimenta, ele sozinho vai custar 490 robux. E se você quiser fazer ele neon, você vai precisar de 1.960 robux. E se você quiser fazer mega neon, você vai precisar de 7.840 robux. É muita coisa, realmente. Pra fazer ele neonzinho nas primeiras horas com a poção de crescimento, você vai precisar de 24 poçõezinhas apenas. Já no caso, se você quiser fazer o mega neon desse pinguim, ultra raro, você vai precisar de 120 poçõezinhas de crescimento. Ah, e uma coisa. Eu acho que esse pinguinzinho vai valer, assim, entre os preppy, prep, eu não sei como é que se pronuncia, mas é a galera que costuma perder nas trocas da over, só porque o pet é fofinho, é kawaizinho, então eles ficam meio que, tipo, eles só ligam basicamente pra beleza do pet. Além disso, vai chegar novas coisas aqui. Então pode olhar aqui, ó, que tá aqui com esses pontinhos de interrogação, porque realmente vai vir coisas novas, brinquedos novos, acessórios novos, provavelmente vai tá tudo muito lindinho e muito fofinho. E eu também preciso te lembrar, pra não esquecer de abrir aqui todas essas portas, porque quando você abrir 20 portas, você vai receber uma isca especial, que é essa aqui, ó. Então não esqueça de abrir 20 portas, e de preferência com mais de uma conta. Vai vir também um novo minigame, olha esse aqui, ó, tá até aqui. Eu fiquei bem confusa, então, a Mazinha Amor é uma influencer do Adotme oficial, eu assisti o vídeo dela, então os créditos vai pra ela, e basicamente, pelo que eu entendi do vídeo do Adotme e o da Mazinha Amor, vai ser um jogo que você vai ter que meio que salvar o Natal, e ele vai demorar cerca de 15 a 20 minutos pra ser concluído. Você vai poder escolher em qual, se você quer esse minigame ou outro, porque esse aqui parece que vai ser bem mais compridinho. E você ainda vai ter a chance de ganhar um ovo do futuro. Cara, eu tô muito ansiosa pra esse ovo do futuro, eu acho que ele vai valer muito, hein? E a notícia boa é que você vai poder ter mais de um ovo, então isso é muito legal, porque você pode fazer aquela coleçãozinha, né? Eu, por exemplo, o ovo alce saiu, só que eu tenho aqui na minha mochila alguns ovinhos, e agora ele tá pegando um valorzinho, um certo valor. Então, é bom guardar e não só chocar. E nesse jogo, pelo que eu entendi, você vai pegar armas, você vai pegar comida, meu, você vai ter que guerrear mesmo. Vai ter vários desafios, pelo jeito eu acho que não vai ser um, você vai ter que fazer parkour também. Então é, galera, vamos sofrer. E é um jogo, pelo que eu entendi, em equipe. Então, o pessoal tem que se ajudar aí na equipe. Resumidamente, você tem que derrotar o Garra de Gelo, e outros inimigos aí, pra você poder ganhar esse ovo do futuro. Agora, indo pras notícias da vida real, que também é muito interessante. Como eu já havia comentado com vocês, o Adote me dou aí 15 mil dólares, pra uma ONG que protege a fauna. E eles postaram um vídeo também, pra caso você queira adotar o urso polar, eles colocaram um sitezinho, eu vou colocar aqui na descrição também, eu achei bem bacana a ideia. E realmente eles doaram 15 mil dólares, então é muito legal a atitude, eu gosto desse incentivo que eles estão dando. Chegou aqui no Brasil, gente, eu não sei se na sua cidade tem McDonald's, mas chegou aqui no Brasil também, o brinquedinho do Adote, gente. Tipo, meu Deus. E tá a coisa mais fofa do mundo, então se você tem a oportunidade, se você tem condição de comprar, e gosta do jogo, ama o jogo, meu, vale super a pena. Eu tava assistindo aqui, ó, o vídeo da Mazinha Amor, que ela abre um por um, mostra todos, e eu simplesmente achei incrível, tá tudo muito fofinho, você consegue mudar as reações, você consegue colocar roupinha no brinquedinho, eu achei o máximo, e tá no McDonald's, tá? Outra coisa, tem outros brinquedinhos, que o Adote me tá vendendo. Pelo que eu entendi, ainda não chegou no Brasil, mas olha que coisinha mais fofa desse vídeo, gente. Dá vontade de morder de tão fofo! Eu nem sei dizer pra vocês qual é o meu favorito, porque é muito fofinho, gente. É simplesmente muito fofinho essas pelúcias. Elas saem de ovinho, e é por sorte, viu? Então, boa sorte caso você queira comprar. Pelo que eu entendi, ainda não chegou no Brasil. Será que vem em breve? Não sei, gente. Espero que venha. Se eu tiver passando alguma informação errada, vocês me corrijam também, porque eu acabei ficando perdida, mas com o vídeo da Mazinha Mô, e fui tentando traduzir ali, ficou mais ou menos. Aí deu pra entender um pouquinho. Bom, gente, essas foram as notícias, tanto dentro do jogo, como na vida real. Eu espero que vocês tenham gostado aí do resumão, principalmente pra quem tava perdido. E, galera, faça Neon Clã. Ó, Clã dos Stars. Olha bem pra mim. Olha pra esse roxinho aqui. Faça Neon no primeiro dia, pra você conseguir evoluir o seu inventário. Sempre se programe, junta essas poções de crescimento, pra você poder fazer nas primeiras horas. Junta doce também, biscoitinhos. Eu tô com 318 mil nessa conta, mas eu tenho mais em outras, tá? Então, eu tô bem programada, hein, gente? Bora lá. Bora lá fazer esses Neon, esses Mega Neon, e vamos ver o que vai dar. É isso, Clã dos Stars. Um super beijo e tchau! E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri